Fala comigo, meus amigos! Feriadão em Floripa, um lindo domingo de sol e para completar, etapa do Mundial de Surf na Praia Mole. A Praia Mole fica localizada no leste da ilha, entre as praias da Joaquina e Barra da Lagoa. O acesso se dá pela Lagoa da Conceição no leste e pelos ingleses no norte da ilha. Ponte de kite e surf o ano todo, mas esse dia foi especial! Já faziam 11 anos que a Praia Mole não recebia o campeonato dessa dimensão. Fomos abençoados com esse lindo dia e em pleno feriado. Essa é uma prévia do que será o verão em Floripa. Mas olha só, com a pandemia um tanto quanto controlada, a cidade vai ferver, galera! Só que fica a dica, os protocolos continuam e Floripa vai pedir passaporte da vacina pra todo mundo. Então, se você vem pra cá, tome as duas doses e venham com Deus! Dessa forma, vocês não terão nenhum problema! Aí, é só diversão! Falando do campeonato, Laura Raup, com apenas 15 anos, vence em casa e estreia com o pé direito no QS. E assim, bate o campeão mundial Gabriel Netina como a mais jovem a vencer uma etapa do mundial, derrotando a peruana Melanie Vinta na decisão. Já no masculino, a final foi entre Eduardo Mota e Michael Rodrigues. Mota, de 19 anos, deixou pra trás grandes atletas como Michael e Iago Dora na semifinal. Um dia glorioso para os brasileiros em Floripa que seguem firme em busca do título mundial. As baterias se encerraram por volta de uma e meia da tarde e a festa não tem hora pra acabar. E eu encerro por aqui, tomando um drink e vibrando muito com essa garotada. Essa é apenas uma amostra do que vai ser Florianópolis no verão. Até uma próxima aventura e tchau, tchau! Fala comigo! Fala comigo! Fala com a mais Brasileira! Só direi mais甚麼! Fala com a maisabo素... Obrigado.